Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AliArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideias sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. O link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar, fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys! Sim, bora brigar junto com a Imperial aqui em busca da sobrevivência na competição. Eu sou o Cobar Estar e na narração desse duelo ao meu lado, o Fred Bacon. E aí, minha fera? Opa, peraí, calma. Olha o audiozinho, o Fredzão, minha fera, lá no Ninja. Libera para nós. Liberado! Agora sim, agora sim. Olha a abertura aí. O Hashtag já deu a primeira balaça atrás. Fazer a primeira iluminação investida em direção do Mobisite da B. Com o êxito da equipe da Inter. O técnico sai para lá. O técnico balaça. Para cima não estou chamando ele de técnico. Não tem condição, velho. Eu tentei. Juro que eu me esforçava. É o técnico. Agora sim, o Fallen traz a trade que o rápido é para cima dele. Chama no 4 contra 4. Torcedor brasileiro, mande a sua força, mande a sua energia. A Imperial precisa de vocês aí. Em Rio de Janeiro, né? Os brasileiros todos tomando. A gente precisa trazer aqui, pelo menos, uma vitóriazinha nesse dia de hoje. Não é possível. Não sei como é que está a situação da Fúria, né, Fred? Terminar só com a derrota fica complicado. Perdão, te cortar. Não. Quando tu tiver oportunidade, traz a situação da Fúria, né? Nossa esperança de vitória. Olha o avanço aqui do Hashtag. Olha como ele vem. Pune o Fallen de costas. Jogadores da Imperial vão sendo punidos de maneira bem isolada por aqui. A Demongols vai buscando esse primeiro pontinho. Eles que jogam do lado contra-terrorista. Olha lá, abertura mais uma vez. A Azteca vai tentando combate. É o botão na distância de Mac. E 10 vai ficando difícil. O tempo já é escasso. É ponto para a equipe contra-terrorista. Eles inauguram o placar. Precisas de novas skins? Regista-te em CS GoFest e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém um bônus. Link na descrição do vídeo. É um salve para a Cascavel. Um abraço para a galera toda que está presente aqui juntinhos com a gente. Olha, é investida. Pressão, Hashtag. O Fallen traz o batinho para cima dele. O Blitz vai ser pressionado. Agora o Batak vai levando dele. Blitz pega um. Pega dois. Vai fazendo a festa. Sobrou o Jota sozinho. Bora, Jota. Bora, Jota. Ele que não foi muito bem como o melhor muitas vezes. Vamos ver se ele consegue trazer esse roundzinho agora. Já acerta uma balaça no primeiro. É o Aniquilixo contra ele. Tá de lado de um jogador brasileiro. Jotinha. Ele tá em cima de tu, Jotinha. Ele tá em cima de tu, minha fera. Não faz ideia desse posicionamento. Terrorista. Paro. Meu Deus. Meu Deus. Bora, Jota. Bora, Jota. Dá uma pinada e aproxima dele. Meu Deus do céu. Olha que loucura. Esse round chamou na Glock. Abati. Oitavo round aqui. Imperial começando desse lado. Terrorista. Mapa de escolha deles, né? Na sequência. Teremos. Mapa da Inferno, se necessário. Na Mireja aqui. Tudo vai se resolver. Olha a abertura ali para cima. Olha o time. Olha o time. Olha o time. Boa, Tchelo. Boa, Tchelo. Beleza. Traz uma boa eliminação ali para cima do Tecno. Rapaz do céu. Que tal. Nossa Senhora dos Times Perfeitos. Está com a gente, Fred. Dois timezinhos já gostosinhos. E a Imperial se deu bem. Aqui a sorte está do nosso lado, né? Finalmente. Será que a gente vai conseguir trazer uma vitória? E lá na Fúria ainda está rolando o round. Ainda não acabou. O clima está tenso. Nossa. Deleta o Blitz. O que é isso, cobaia? Rasgado o Blitz, meu amigo. Olha lá. Nihilation. Beleza. Tenta o combate ali também. Não vai morrer ninguém. Vamos tirar as armas desse danado todo. Uma caçada, inclusive. Olha lá. A galera pediu mais 50 centavos de volume, viu? Então, beleza. O ataque levou primeiro mais 50. Toma lá. Ai, meu Deus. Pronto. Foi aí. Mais 50, né? Mais 50. Bolto, o melhor jogador daí. Repetit, Bolton. Toma essa primeira eliminação. Olha o estouro. É pelo sapão. Abate do Tchelo para cima do Tecno. Pega de novo o Tchelo. Pega ele, Tchelo. E grita. Duas boas eliminações. C4 está no chão agora. O Jota já está muito bem posicionado. Se emocionou ali o Blitz. Vai tentando a movimentação. A Pokémon não foi efetiva. Abate para cima do Jota. Blitz querendo o jogo. Leva ali o combate. Meu Deus. Ele levou melhor não. Ele tomou do Vini. Tem o Costinha ali. Relâchou está de olho. Olha o combate dele contra o Fallen. É um x1 aqui, um x1 lá no bombe. Errou o disparo. O Vini está sozinho para resolver a parada. Bora, Vinão. Bora, Vinão. Ele toca na C4. Vai defusando direto. O Vinão é espotado. Já tentou o combate. Vem a abertura do Fallenzão agora. Pega o primeiro. Sai daí, Fallenzão, que o tempo é nosso. É duelo de AWPs agora. Nunca perdi. Nunca perdi. Nunca perdi o x1 na vida. Precidando nada. Olha a abertura dele. Ele vai tentando suprir. O professor Balata do Fallenzão. É ponto. E essa peixe ving aí eu não conhecia, viu? Por fora do mapa. O Blitz vai tentando encurtar aqui a distância. 5 e 7. Ele pega o primeiro segundo. Meu Deus. Duas boas eliminações. Olha o que ele vai aprontando. Sai para lá, Blitzão. Balata do professor, que é outra. Beleza. Acredita. Eles vão tentar encurtar essa distância para pegar o armamento. Cadê o outro terrorista por aqui para ajudar o prof? O Fallenzão cravado. Olha lá. Encontrou. Bartaca. Olha para frente. Botão. O cara está na curta. Aparição da tua mira. Botão. Aparição da tua mira. Expressão cantou. Está sozinho o Tecno agora. Balata. Acertou. Quer outra para cima do professor Fallen. Tenta mais uma oportunidade. Machuca o Bolt. Duas vezes. 16 de vira, Botão. Não vamos, não vamos trazer. Será que hoje tem? Será que... Agora sim. Toca na C4. Beleza. Olha a movimentação. Botão vai abrir para ele. Vai perder por tempo. Não, professor. Me atende o seu. Ele vai tentar encurtar essa distância agora. C4 está no chão. Bora, Botão. Entra na mente dele, Botão. Entra na mente dele, Botão. Acerta o headshot. Rasgue esse danado. Rasgue esse danado. Ponto. É brasileiro. E lá vem o acelero. Em direção do website da B.O.J. Já rasgou o primeiro. Caça ele, J. Caça ele, J. Acelero em direção do website da B. Sem freio. É sem freio. É sem freio, Fred. Estamos sem... Exclamação, coba. Exclamação, Fred. Você conhece um pouco mais da gente. Mande lá sua mensagem. Será um prazer trocar essa ideia com vocês. E aqui a gente vai curtir essa vitória juntos. Olha lá. Meu Deus. O Tecno derrubou dois adversários. C4 está no chão. É o Tubarão agora. Na tentativa de trazer ciclante. Já toma ali o primeiro disparo na W. Queima ele, Vinão. Queima ele. Molotovzinha. Pressão pra cima do jogador contra-terrorista. O Tecno. Não acredito, não. Opa, queimou. O Vinão tá de olho nele. Sabe do perigo. Tecno do céu. Vai tentando esse combate. Olha a abertura. O Cello. Já rasga ali. O primeiro jogador quer o Blitz. O Tecno vai ser pressionado agora dentro da liga. A balança do Fallen. Pra cima dele. Muito miado. Só jogar com carinho que é nosso. Opa. Olha a abertura. O timer do Fallen perfeito. Tenta o combate. Relacion. Eliminado pelo professor. E agora são dois jogadores contra-terroristas pra tentar trazer esse round. Agora só um, né? Porque o Jota já arrancou a cabeça do primeiro. É só encontrar o Bartak. E agora balança do Montalha pra cima dele. Então só quatro pra gente ir pro próximo. Ai, ai, ai. Olha lá. O Tecno já trouxe essa primeira eliminação ali pra cima do Bolt. Cego demais, Vini. Dando o combate. Já pega o primeiro. Balança no segundo também. Bora brilhar, Jota. Tenta essa eliminação. Se expõe. Traz o abate. Fallen já leva o dele também. E o Vini. Tá perigoso aqui. Olha lá. Já sentiu o perigo. A equipe terrorista vai tentando encurralar o professor Fallen. Ele dá o combate. Pega um. Pega dois. Pega todo mundo. Fallen. Três eliminações. Chega o Jota. Vai dando esse combate também na distância. Já acerta o Romete ali. O Tecno tá sozinho. Sai para lá. Que bom. É isso, Tec9. Já estamos vacinados, viu? Dá bem. O round é rápido. Olha lá. Explosão aqui pelo sapão. O Tchelo dá o combate. Tomou. Meu Deus do céu. A pressão é pra cima do Vini. Brilha, Vini. Brilha, Vini. Pegou ninguém. Pegou o primeiro só. É um 2 contra 3 agora. Eu falei o Jota pra tentar resolver essa parada. Será que hoje tem aula do professor? Olha o sprayzinho. Dá uma chucada. Consegue o abate. O Jota sim. Traz essa eliminação. Tá o Blitz sozinho. 9 de vida. Não, não. Aqui é nosso. 9 de vida, não. 9 de vida, não. Sai pra lá, Blitz. Sai pra lá. É Fallen. Jota. Abate o ponto. É da Imperial. Décimo Sexto Primeiro Mapa. Vai pra Conta, Fred. Movimentação aqui encurtando pelo Xuxa. Setucubate. Tchelo. Não. É o Fallenzão que traz o primeiro abate. Do outro lado do mundo, o Vini tomou. E agora os jogadores vão ensaiando o split em direção. Bob site da B. Apenas o Tchelo lá na defesa. Olha a rotação. Vai sendo punido. O Fallenzão é pego aqui de lado. O Boltão já tomou também. E agora, meu amigo? São dois jogadores pra tentar resolver a parada. O Jota, que tem ali o pistoleiro. E o Tchelo. Uma auspizia. Será que dá? Será que dá? Bora. Mita. Mita, Jota. Mita, Jota. Bota essa dual pra cantar. São quatro jogadores aqui dentro do bomb site. Ele vai tentando esse combate. Olha a abertura. Já leva ali o primeiro abate. Bora. Cadê? Cadê o Tchelo? Chega, Tchelo. Ajuda o teu coleguinha, Tchelo. São três jogadores. A Imperial acredita no round ainda. Não tem defesa em kit, né? Tô procurando aqui. Não tô achando. Tchelo vem chegando aqui com muita paciência. Sem pressa nenhuma equipe da Imperial. Movimentação do Jota. Mais uma vez. Vai tentando o combate. Esporta o jogador ali. O Anihilation. O Chele aqui vai tentar encurtar a distância pra cima dele. Vai tentando o combate. Beleza. Balassa. Um, dois contra dois. Olha a Imperial buscando o Tempo Escaço. O Tempo Escaço. O Jota tá sozinho. Não tem bala. Nem tem tempo. Nem esperança. E o ponto. Eita, Demon Goals. O pistoleiro é deles. Aqui o Jota ainda toma um pouco da explosão. Picanha TV. Galera toda que vai chegando e curtindo. Aqui a transmissão. Gauler CV3. A movimentação pelo Xuxa aconteceu. Pressão aqui direção bobsite. Dois abates já pra equipe terrorista. Vai pressionado aqui de mais um Tchelo. Tenta encontrar um caminho pra tentar o combate na curta distância. Tá de olho na movimentação dele. O Tecno traz o abate. E o último jogador é o Vini. Tá lá na B. Aqui o jogador mais agressivo. É ele no contato. Um, dois, três e... Pimba. Balaça lá. Traz a primeira eliminação. Dois jogadores, né? A armadilha do Falenzão tava pronta. Vem o acelerar aqui pelo meio. Agora pressão. O Jota aqui vai ter que fazer essa defesa. Vem a abertura pra cima dele. Traz o primeiro abate. Segundo. Não consegue. Ali. Ó. Vem a abertura. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Voltando a movimentação. Eles passaram o Shmoke, não. Agora sim. Vem a investida. Tenta aqui o combate. Fezinho. Vini. Levou o primeiro. Voltão já deita o seu também. O Rastaka tá sozinho agora. Rascado pelo Voltalha. É bom. O que o Falenzão tem de inferno. Eu não bebi de água na minha vida. Exatamente. Então fica aí o questionamento. E olha o estouro. Aqui pelo tapete. O Vini muito cego. Não consegue dar o combate. O Jota no Kogu vai tentando lá. Tá lá. Levou o primeiro. Falenzão. Ainda encontra essa eliminação. Mas aí, meu amigo. Já tá todo dominado. Muito cego encontrado. O bolso não saiu nem da B. Que não deu tempo. Lá vem o Demongols querendo demais aqui esse segundo mapa. E ele realmente veio. Sete a um. Tá no dedo depois de uma idade, né? Nossa senhora. Olha o Tecno. Ele vai tentar comer esboque. Aí não. Aí é covardia. Surpreende ali o botão. Deixa o Vini vendido. Vai tentando combate. Balassa. Deita dois. Querendo o jogo. Vini zera. Vem, meu filho. Vem. Vem lá no tubarão. Ele já mordeu três aniversários. Olha o quarto. Balassa do Vini. Campeonato de renome. Por que não em solo brasileiro trazer esse campeonato no Rio? É, meu amigo. Vamos lá. Ai, ai, ai não. Tecno. Ai, Tecno. Beleza. Olha o Jota. Traz a eliminação pra cima dele. É um quatro contra quatro. E o Benelzinho, vamos encaixar pelo menos três. Eu quero jogar cultura econômica. Ah, não. Ai, não. Professor descalibrou a AWP. Vem. Pression pra cima do Tchelo. Com o Tchelo não troca. Já deita um, dois, o terceiro. Pressiona ele. Tenta o combate, mas o bate. Leva melhor ali nesse confronto. Sobra um dois contra dois ali. O Blitz tá bem ralvado. Olha a brechinha. O jogador terrorista é encontrado pelo Jota. E agora? É Jota e Vini. Na tentativa de trazer esse round, o Blitz ali tá com 27 de vida. Não respeita ele, não. Não respeita. Vamos embora buscar esse terceiro round. É o décimo. Aqui nesse confronto, o segundo mapa. Smoke dissipa. Vem a abertura do Blitz. Já traz a primeira eliminação. É ele contra o Jota. O Blitz garante. O Clutch é mais um. Na AWP, na B. Mudanças, né? A AWP tentando pressionar. Vem a flashbang. Tá muito cego o professor. Olha o acelero. A cobertura. O Bolts ainda consegue pegar o primeiro. Mas o Faleizão foi rasgado. A nossa B não consegue defender. Salvar. Beleza, o Jota. Confia. Ai, ai, ai. E agora? Confia ou não confia? Confia ou não confia? Ai, eu tô com medo. Não, não dá, não dá. Tem kit no Vini. Tem kit no Vini. Olha lá. Esses moquinhas do Jota. Vai tentando encurtar essa distância. Molotov na tripla. Perfeitola. Eles vão acreditar. O Vini vai tentar encurtar. Olha lá. Flashbang foi boa. Meia passagem. Vão tentando os combates. O Blitz tá muito bem posicionado. Pode pegar os jogadores contra a terrorista de lado, Vini. Garante o primeiro abate. Eles não vão ver o segundo também. Tá sozinho o Blitz. O Tchelo fecha a conta. Vini brilha. Vini, a Inferno é tu. E o ponto é brasileiro da Imperial. Estouro em direcência e o Bomb Set. São três jogadores na defesa. Falenzão. Meu Deus. Ele acerta o disparo, mas não consegue o Abate. Vini bem posicionado. Na smokezinha. Já dei no primeiro. Segundo. Encontrado pelo Anihilation. Falenzão. Calma, Falenzão. Joga com os amiguinhos, Falenzão. Joga com os amigos. Abertura no Falenzão. Balança pra cima ali do Abate. Tá sozinho o Anihilation agora. Na tentativa de trazer o Clutch. Jota. Estouro em direcência e o Bomb Set. Dá bem o acelheiro. O Bontão sozinho pegou de HE na mão. Não, Bontão. Só no Bomb. Não consegue dar o Cubate. As Flash Bings aqui evitam. Ai, ai, ai. Cinco. Headshot dos timers perfeitos. Abençoa. Lá vem o Tchelo. Com a mirona bruta. No meio da smoke aí é loucura. Ele faz a passagem. Encontrado no meio do caminho. Abatido. Jota e Fallen. Sozinho. Olha o Professor. Encaixa o Semir na sequência. Abate. Deixa eu dar rápido aqui pelo meião. Sem muito respeito. O Falenzão vai tentando tirar essa mira e identificar jogadores contra a terrorização e Relation. Dentro ali do Bomb Site. Vai tentando o combate. Pega um, dois, três. Abates pra conta dele. O Bate tá dentro do Bomb aqui. Encurralado. Olha lá, Fallenzão e Vini. Trouxeram de volta ainda. Dá pra acreditar nesse round. O Vini vai buscar o duelo. Ai, ai, ai. Tá sozinho agora contra a luz. É o Tubarão Linguicel. O Vini é o Brasil. Na ponta, no dedo com ele. Balassa de Arrasco primeiro. É o Tecno agora. É só mais um Vinizão. Vamos pra cima dele. O Rei da Inferno. O Monstro da Imperial. Clutch Master. Vini, abertura. Balassa, vire. Trinta e quatro segundos. Vamos ver a escolha agora. Tá na hora de tomar uma decisão imperialzinha do céu. Tá na hora de tomar uma decisão. Olha a movimentação aqui pelo Nip. A pressão é pra cima do Blitz. Ele tenta o contato. Esprezinho. Ele deita três. Aí, meu amigo. Aí não tem quem a mente. A gente tinha grana no banco. Vai trazer um reinvestimento. Mas é a última. Ai, ai. Opa. Uh. Ué. Ué. É. Ai. O cara quer pescar o Fala e não fala, hein. Aí não pode, né. Aí não pode. Vazou. Balassa do professor. Traz aqui esse primeiro abate. Que isso? O Rastec rasgou o Boltalha, meu amigo. Traz essa primeira eliminação. A leitura da Imperial é boa. O acelera em direção. Bom insight da ação. Dois jogadores apenas na defesa. O Bart se emociona, tentando antecipar ali com o Tata. Batindo pelo Tchelo. Blitz. Vem a abertura dele. Tchelo de novo rasgando todo mundo. Duas boas eliminações. E bate em retirada. Demon Goss entende que o round... Vamos fazer a leitura agora? Já vem chegando, mas o jogador olha o Blitz pelas costas. Vamos ver. Meu Deus. Olha o timing dele. O JL. Cobrado. Beleza. Boltalha. Traz uma boa eliminação. Smokezinha no meio do pagode. A Nihilation está na WP para tentar se encontrar na abertura. Balassa. Já pega o primeiro. A cobrança do Bolt para cima dele. O Tecno está muito machucado. Pega de costas o primeiro. Segundo. Abate para ele. Agora segundo o mapa do Confront. Eles que já tomaram... Olha lá vem o vídeo. Lá vem o vídeo. Meu Deus. Não passa na smoke. Não. Não precisava passar smoke. Não. Não precisava. Fred, tomamos duas kills de graça. O que é que eu vou falar lá em casa numa situação dessa? O que é que eu vou lá? Cai é todo mundo. Round dramático. A equipe da Imperial vai sofrendo por aqui. É sem explicação. Aqui eu... Aqui esse round aqui eu acho que joga para o santo, né? O round do santo. Tá aí. Não joga toalha não, cobaia. Vamos acreditar aqui tirar algumas armas para punir a economia deles. Como é que é aquele já? Olha lá. É o Cello sozinho agora. Vai ser encontrado. Tenta o confronto. O cara vai ser... Opa. Vai. Bringa com o Cello. Acabou eliminado ali o Tecno. O Cello bem machucado por aí. Abertura. Eliminado. Ponto da Demon Goals. Armados eles são muito perigosos, né? Coisa meu. Olha lá. Tem apenas um jogador na B. Vamos ver que aqui ele vai tentar aprontar o Blitz. A garazinha pode ser criminosa. Olha lá a abertura no meio. Rastecca deita dois adversários. Agora sim a gente acelera em direção. Tá o bomba e sai de Zabel. O Blitz tenta travar aqui. Esse avanço já deita um segundo. Não é ouvido e traz a bater para cima dele. Mas ainda é um 4 contra 2. Todo mundo cego até amanhã. O spray cantou. O Rastecca fecha a conta. 15 a 10. Vem a passagem. Jogadores aqui se movimentando. Podem ser surpreendidos. Abertura. E Relation de novo. Botando a AWP para cantar. Tudo nas mãos do Jota agora. Recupera a AWP. 52 segundos. Bora Jotinha. O Brasil está contigo. Confia minha fera. Vamos tentar resolver essa parada agora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Será que dá? Será que dá? Confia. Confia torcedor. Cruza os dedos. Manda energia. Olha lá. C4 vai para o chão. Jota na AWP. Ele e o Brasil todo. Cravado. Zoomzão maior do mundo. Vem Neném. Vem na mira do Jotinha. Vem. Minha flash bang. Abertura. Ele vai tentar repicar agora. Olha lá. Pegou o primeiro adversário. Está sozinho. Ele contra o Blitz. Vai buscando uma brechinha para botar o Zoom sem sucesso. Tech N9 nas mãos dele. Pode surpreender o jogador contra o terrorista. Não encaixa o kickstop. É drama. É no sufoco. É no coração brasileirinho. Jota. Traz o abate. É ponto da Imperial. O terceiro está muito perto também. Olha lá. Ai, ai, ai. Viu o estouro. 22 segundos. O Rastecca muito bem posicionado. Está no pezinho. Ninguém olhou. Ninguém olhou. Vem a passagem. HS e a Pune. Rastecca já pegou a primeira C4. Está no chão. Agora vai caindo. A casa vai sucumbindo. É Imperial. Uma pedra de Mongols. 16 a 12. Vamos simbora para a Mireje, Fred. Fred, vai dar bom para nós ou não vai? Vou ter que descobrir na bala. Ai, ai, ai. Vamos ter que descobrir na bala. Estamos descobrindo já, viu? Bastante impressionada já a equipe da Imperial aqui nesse Mom7 da B. São três jogadores na defesa. O Jota está encurralado. Vai tentando a trocação franca. Ele já consegue levar o primeiro. Mais um com bate. Blitz bate. É quem consegue as boas eliminações por aqui. Bota para a canta. Ele vai buscando essa info por aqui. Ai, ai, ai. Vai ser pressionado demais. Olha o estouro. Vini. Vai buscando contato. Balassa. Já pega o primeiro. Mais um com o fronto. Vini. Não consegue trazer o abate. Vai trabalhando as flashbangs por aqui. Ganha um pouquinho de tempo. Não o suficiente. Tchelo e o Boltz. 11 e 12 de life, respectivamente, para trazer esse pistol. Meu amigo. Só um milagre. Olha lá o Tchelo. Ainda pega o primeiro. O Boltz está sozinho agora. E aí? Será que teremos o Boltz overpass agora nesse clutch? Será que tem? Ai, 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 ai. Vamos. Opa, opa. Olha a movimentação. Blitz acerta uma balassa no Boltz. Ponto da Demon Ghost. Se já fizeram a passagem, tu não vai conseguir dar o combate. O Vini está vendido. Vai ter que brilhar. Consegue ali o primeiro esprezinho. Traz o primeiro abate. Para cima do Rasteca. C4 ficou no chão. Vai sendo colocado no solo agora. Ué, faleição. Encontrou uma brecha de não sei onde. Encontrou a abate para cima do Tecno. Pune ali o plant da C4. Dantagem brasileira agora. É um 4 contra 4. Vini na curta distância. Leva melhor ali para cima do Bate. O Annihilation não encaixa o disparo. Vai sendo pressionado. Não acerta ninguém. O Blitz está sozinho agora. Ele contra 4. Faleizão de novo ele. Vamos para cima. Que perigo. Vini do céu. Ai, ai, ai. Vamos tentando esses disparos. Vini. Está numa curta distância. Ela é movimentação. Balança. Já pega o dele. Botou, levantou também. Vini encurralado agora. Punido ali pelo Annihilation. São dois jogadores terroristas ainda tentando trazer esse pontinho. Já conseguem fazer a leitura que a Imperial não está defendendo aqui esse boob site. E vamos ver como é que vai ser essa retomada agora. Olha lá a movimentação. Ai, meu Deus. Lá vai o cara para o Helio. Lá vai o boneco arrudiar tudo. Olha o Bate. Está dando a vida, Bate. Está dando a vida. Parece até que é M Rio de Janeiro, minha fera. Parece até que vale a sobrevida na competição. Ele pode chegar pelas costas. Ele deixa o centro do dedo. Pegou o primeiro. A troca é rápida. Ele pode surpreender os dois jogadores agora. Desprezinho. Traz a Bate para cima do Fallen. Já sabe aí do seu posicionamento. É no Clutch agora. É o Boltz contra o Batidado. Meu Deus. Boa que vai tentando disparar no pontinho da Imperial. Pintando. É o Zico. E agora essa etapa defensiva. Bombe inside da B. Apenas o Boltz ali do L. E jogadores aqui. Vai ser pressionado o Tchelo na curta distância. Vem abertura. Ele senta o dedo. Deita dois. Cadê o amiguinho? Correu. Deixou o Tchelo sozinho no problema por ali. Blitz já chegava pelo rato também. Para ajudar seu companheiro. Jota saiu na hora exata, meu amigo. Hora certa. O Jota sai. Superioridade numérica é brasileira. Volta para a B, Boltzão. Isso. Olha lá a leitura. Beleza. Mais uma vez movimentação pelo meio. O Boltz é o responsável pelo bomb inside da B. Acredita, brasileiro. Incentiva. Manda sua energia. Olha o Jota. Vai, Jota. Pega ele de ladinho, Jota. Vazou? Não vazou. Cadê o terrorista? Opa, vazou! E pressionou o Jota. Splita. Na miranda do Boltz. Ele já lavou dele também. É o Blitz sozinho contra três adversários agora. O tempo é seu inimigo. 22 de vida. Está sozinho no mundo. Pega ele, brasileirinho. Pega ele. Pega, pega, pega. Pega ele. Ponto da Imperial. Ele fragilizado demais. É o Falenzão sozinho na B. Jogadores vão tentar esse combate. A C4 dá para B. Vai ser no Falenzão. Olha lá. A entrada do Blitz. Tomou do cello. Falenzão já se reposiciona. Sabe que vai ser pressionado ali. Opa, ganhou! Está em choque, Bart. Falem. Vai tentar o combate no L. Ai, ai, ai. Tem jogador na curta distância aqui para complicar a vida do professor. Não sabe se olha para frente, para trás. Olha para trás, professor. Olha para trás, professor. Abatido de costas. E agora o Bart vai fazer um lanquezinho. sujo aqui também. Opa, contrário. Beleza. Beleza. 3 contra 3. Hs efetiva. Estamos vivos. Rasteca está cravado na WP de olho. Rasga ele, botão. Rasga ele. Balaça, Rasteca. Encontra o botão. Sobram dois jogadores. Entendem que não dá para eles. Fred do céu. Falenzão quase. Ele tentou o combate no L. Ele não encontrou o jogador terrorista, velho. Antes um voando que dois no bolso, né? Olha lá. Antes, né? Melhor um na mão do que dois voando, né? Pronto. É melhor o oito na mão. Olha lá. Opa, cabo. Pega do oito. Fica com a do oito mesmo. Oito está bom demais. Beleza. Tecno e Blitz vão deitando todo mundo. Sobram três jogadores da equipe. Opa. Beleza, Vini. Torna o round possível aqui ainda. Tem a caverna. Região delicada ali do mapa. E a rotação da equipe terrorista é justamente para pressionar ele. Olha o combate. Espresinho. Botalha. Leva melhor. Vini. Tem mulher que chegou nas costas. Vini. Olha a abertura. Ele viu o bracinho. Opa. Sai daí, Vini. Joga safe, meu filho. 37 segundos. Olha o timing. Vai se reposicionando ali o jogador brasileiro. A equipe da Demongolz tem que limpar pixel a pixel. Não fazem ideia do posicionamento do Vini. Eu só queria alguém fazendo zoar. Dá tempo de ir para B? Dá tempo. Meu Deus do céu. O cara foi para B. O cara foi para B. 19, 18. Dá não. Dá tempo não. Dá tempo não. Eles perderam por... Me berrizaram. Meu Deus. Me berrizaram. Passagem pelo L10. 9. No limite do tempo. 8. 7. Meu Deus. 6. Não deu. Perderam. Me berrizaram. Perderam. Plantou. Plantou. Me não acredita. C4 está no chão. Drama. Drama. E agora? A equipe da Imperial para retomar esse bombissite da B. Apenas o Blitz está por aqui. O amiguinho dele está lá do outro lado do mapa. Tem a flashbang. Abertura. Bora, Blitz. Pina. Caramba, Blitz. Eu pino para ele pinar. Ele rasgou o botão, velho. O Vini sabe do posicionamento dele. Sabe que o amiguinho está atrasado também. Vai tentar o combate. Bora, Vini. Linguiça. Bora, Vini. Linguiça. Beleza. Pega o primeiro. Cadê o último? Está lá no L. Abre rasgando. Não dá. A C4 está para ele. Bora, Vini. Não encaixa os disparos. O ponto é terrorista. É o sexto dele. Não acredito que ele plantou a C4, velho. Sabe? Vai ser pressionado. Olha o Blitz aqui dando ajuda para o coleguinha. Sabe do problema. Abertura. Sem respeito. Cello. Arrasgado. O jogador terrorista. Sai na frente da equipe brasileira. Enquanto isso, avança no bombissite. Ainda bem acontecendo no sapatinho. Olha a trocação. Meu Deus. O Tecno. Ele pega o primeiro. Cello. Tenta a trocação. Deixa com três de vida ali. O jogador terrorista. Eles vão acelerando. Em direção ao bombissite da B. Os quatro brasileirinhos já estão lá para tentar essa defesa. Não deixa plantar. Não deixa plantar. Não deixa plantar. Boa. Come. Come. Acelera. Abafa. Abafa. Olha. Meu Deus. Os caras e perderam. Na smoke. Caiu. Beleza. A Tchela levou o primeiro. Blitz vai trabalhando aqui sentado na C4 buscando o adversário. Ele. Anihilation. Fini. Traz uma boa eliminação. Dois contra dois. Tem bonequinho chegando pelo ele. Atrasado. Ah não, Bart. Ah não, Bart. Olha ele para surpreender demais. O jogador brasileiro. O Jota está nas costas também. É o costinha do costinha do costinha. Vazou. Olha o Jota tentando encurtar essa distância. Beleza. Arranca a cabeça do primeiro adversário. Ele sabe do Bart. Está sozinho agora. Ele já sabe do brasileirinho também. Tocou na C4 da abertura. Jota. Garante o abate. Não tem kit. Meu Deus. O kit do ladinho. É grana. É ponto da Demon Gold. Vai morrer na explosão ainda. O pesadelo inteiro. Ai, ai. A encurralada do professor aqui. 28 de vida. Olha o avanço. Tchelo. Três kills para ele. Passa a smoke. Passa a smoke, meu amigo. Olha lá. Que beleza. Vive. Desempenho de terrorista, né? Tá. E o Anik... Na miragem. O Shane Relation. Sai para lá, Anik Relation. Começa para o Shibang aí. Olha. Ele tentando causar uma bagunça. O Jota rasga atrás do abate. E está lá. Ponto da Imperial com essa WP. É só o que eu queria. E parece que vem um estouro aqui pelo palácio. Estamos bem posicionados. São dois jogadores na defesa. Olha lá. O primeiro combate é do Vini. Traz a eliminação. Meu Deus. A gente está certo tiro. Os caras não morrem, velho. Os caras não morrem. Agora sim. Falem. Finaliza ali a conta. Sobrou um dos terroristas agora. Olha o 9x6 pintando o torcedorzinho brasileiro. Olha o 9x6 pintando. É o Blitz e o Anihilation. Contra cinco. Eu não vou falar. Mas está acabando, né? A primeira metade. E a gente está próximo de fazer o sexto ponto. Olha lá. Não se quei. Confia. Beleza. Faleizão. Sozinho o Blitz. Vai para lá, Blitz. Não vai morrer ninguém. Vamos para a segunda metade com a autoridade. Olha lá. Faleizão de novo. Para fechar a conta. Primeira metade. 9x6. Para o Bombi Sight da B, Mara. Bombi Sight da B. Meu Deus. O Tecno está de dual bereta lá na recepção. Ele já pega o primeiro mesmo cego. Vai tentando trabalhar aqui. Tchelo. Traz a mate para cima do Hattek. Olha lá o trabalho. Balassa Tchelo de novo. Brilha, meu filho. Brilha, Tchelo. Derruba dois adversários. Chama. No 3 contra 3. O Blitz vai marotando no meio da Smoke. Vai tentando o combate. Ele deu uma pinadinha. Mas ainda assim consegue a eliminação para cima do Vini. Tchelo e Fallen. Olha lá. Combate. Acerta o Headshot. E bora Tchelozão. É esse Clutch. Tchelo. Não. Ali. Leixo. Encontra a testa dele. É ponto da Demogol. Erro de forçada da Imperial. Olha o acelero aqui pelo LT. Bonequinho na recepção. Rastecca. Olha lá. Acertou o dedo rasgado pelo Jota. Técnico por ali. E o Técnico. Fica muito cego. Mas tentando o combate. Ele e o Blitz são os dois jogadores vivos ainda. Na defesa aqui do Smoke Site. O Blitz pegou um, dois. Técnico fazem a festa. Meu Deus do céu. Cai todo mundo. É ponto dele. Se não vai ser tarde demais. Vamos lá brasileirinho. É agora hein. É hora de buscar esse aqui. Que parece impossível. Mas não é não. Abertura no meio. Alô. Alô. Beleza. Um contra dois. Ele confia. É o Vini contra dois. Bora brasileiro. Em busca do sétimo ponto da vida da Imperial. Movimento assalado pelo tapete. O Vini já expulsou primeiro. Balança. É ele no clunt agora. Ele contra o Técnico. Ele contra o Técnico. Bora garante. O clunt hoje vai dar Vini. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem clunt do Vinizão. Encontra a distância do jogador. Coisa terrorista. Abertura do Vini. Garante o abate. Beleza. Meu gosto de vibração, né? Ai. Beleza. Calma. Tira a cara daí. É. É muito frio. Beleza. Vini. Beleza. Vini. Boa. Bate pra cima ali do Anihilation. Traz essa primeira eliminação pra equipe brasileira. Olha a movimentação. Agora vamos ver essa leitura. São dois jogadores ali no Moscou 5. A Perfeitola. Vai, Jota. Rasga. Rasga, Jota. A Perfeitola veio lá, veio o Jota pra rasgar todo mundo. Meu Deus, eu quero saber que o Jota. Beleza. Tem formação pelo menos. Olha o avanço. Punido. Tchelo. Pega um. Pega dois. Pega geral brasileirinho. Ai, 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 ai. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas eu não vou fazer, velho. Eu não vou fazer. Por que eu não quero me... Insane Relation. Meu Deus. A WPzona já cantou um ali segundo jogador bem machucado. Eu vou sair do rasteca. Não, não, não. Encontraram o professor. Meu Deus, vai caindo todo mundo no domínio do meio desastroso. Boltz e Vini agora sozinhos. Contra cinco adversários. Aí, não morre ninguém. Décimo terceiro ponto. Ainda tentamos ali, ensaiamos um comeback. Agora vamos se complicando aqui. Treze a nove. Olha lá o Bart. Molotov pra cima dele. Vai tentando avanço. Trabalhou no Ane Smoke. Pegou o primeiro. Trocado pelo Boltz. Abri no meio. Vai. Abre, abre. Isso, abre. Se emociona, Tecno. Abatido. São duas AWP das mãos deles agora. Tem um lá no bomb site da Bel Rasteca. Só se apercei uma parede pelo L. Abertura. Faleizão na marcação. Encontrado o Alper contra-terrorista. E lá vai Imperial. C4 no chão. Em busca desse décimo ponto. São três de diferença. Meu Deus. Confia, torcedor. Será que a gente consegue ainda tirar essa arma do Anirivation? Vai caindo nas mãos do Vini. Que beleza, cobaia. Agora ele viu. Não avança, Vini. Tu é Lurk, é Vini. Ele sabe de tu, Vini. Cravado, Vini. Olha a movimentação do CT. E o Vini garante o primeiro abate. Os jogadores contra-terroristas agora encurralados aqui dentro do bomb site da A. Irrelaixão na AWP. Não encaixa o disparo. Bora lá, terroristinha. Bora, brasileirinho. Bora, faleizão. No desespero, ele vai tentando aqui os combates. Sucesso. Chega o Rastecca do outro lado. Meu Deus, a casa caiu. A casa caiu. A casa caiu. Jota sozinho contra quatro. Meu Deus do céu. Eles conseguiram trazer os abates. E tá aí. Não tem tempo. Não tem ponto. Não tem nada. É o décimo quarto ponto. Uma flecha longa. Anirrelaixão na AWP. Vem a passagem. Balassa. Ele já pega o primeiro. Tchelo já foi no round. Olha lá. Pressão, Jota. Puniu. Beleza. Chama aqui no quatro contra quatro. Vai ganhando espaço. Equipe terrorista. Jota vai tentando encurtar a distância. Encurtar Jota. Popzinha pra cima dele. Meu Deus. Três. Boa. Beleza. Faleizão. Boa trade. É um três contra três. A C4 tá plantada. Faleizão vai tentando trabalhar aqui na curta distância. De CZ e MAC10 sem bala. Ai, ai, ai. Faleizão do céu. Bem posicionado. Equipe terrorista. Beleza. Faleizão. Pegou o dele. Pegou a Ifo no segundo. Pressão. Cai um. Cai dois. É só se o botão. Vai agora, botão. A gente tava precisando de Tuminha Fera. O Espresso já pega o primeiro. É no clutch. É o botão. Encontra o Rastecco agora. Arrasgado o jogador brasileiro. A Azteca avançando. Beleza. Avança em dupla. No bomba e sai da B. Balança do Tielo. Aí, golzinha. Tá pegando. Vem, neném. Olha, flashbang. Abertura. Botão. Bora, botão. Rasga o CT, botão. Rasga o CT. Machuca, mas não consegue trazer o abate. Vem a movimentação. Em direção, bombe. Olha o Espresinho. JT que garante o abate. É de Relation. Pego pelo Botalha. É o Tec no solzinho agora. Ele está lá no bomba e sai da B. Vai ser encontrado. Olha lá, meu Deus. Olha o pulante que ele acertou. Mas o Tielo não perdoa. É, bora, botão. O time vai ser perfeito, hein, botão. Opa, vazou o polar. Meu Deus, o botão. Arranca a cabeça do primeiro. Deixa o segundo bastante ralfado. Olha o bate avançando também. Rasgado pelo Billy. Que... Minha criminosa. Machuca. Tá na curta distância. Flecha perfeita. Botão tava de olho nele. Traz o abate. Split. E tenta encurtar essa distância. Guezinha. Jota abertura perfeita pra cima dele. Faz essa eliminação. E o Tielo tá ouvindo tudo, ó. O Tielo, eu vi tudo. Ele tá no L, pessoal. Ai, ai, ai. Ele sabe nessa possibilidade. O Tielo tá de olho, hein. Pega ele, Tielo. Pega ele, Tielo. Pega ele, Tielo. Pega ele, Tielo. Tirou tudo. Não vai guardar ele. Tá indo na B. Aí, vamos devagarzinho, galera. Vamos devagar. Joga a bomba. Joga a molotão. Joga a gaé. Joga tudo aí direto nesse bombe. Vem a entrada. Olha lá, beleza. Pegamos, pegamos, pegamos. Pegamos tudo nosso. Tudo nosso. O Rastecca tá sozinho. Pê 250. Jota, fecha a conta. Vai tentando encurtar essa destino. Essa caiazinha no pé dele. Tem jogador contra o terrorista muito marotado. Vini vai pegando informação. Vazou, Vini. Vazou, Vini. Não consegue trazer o combate. Tecno. Tá isolado no bombe. Balança varada do Falenzão. Eles tentam encurtar. O bate tá passando. Meu Deus, vai cair em Dantol. Olha, trocação maior do mundo. Pressão. Rastecca tenta o combate. Não consegue trazer o bate pra cima dos Falen. Cadê o Jota? Salva nós, Jota. Salva nós, Jota. Já sabe do Falenzão. Do Jota também. Ele vai defusando a C4. Direta abertura. Meu Deus do céu. Olha o que ele vai aprontando. Vai tentando desarmar nos 10 segundos. A cobertura dele é perfeita. E aqui acabou. Eliminada, Imperial. Imperial, Cid. O Tiro. O Tiro. O Tiro. O Tiro.